Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês as florezinhas que eu confeccionei. Olha que linda! A flor da nossa amiga Tênis, Cristina, lá. Agora ela mudou o nome do canal dela, não vou lembrar. Mas eu vou deixar o look pra vocês aqui. Um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar mesmo. Olha que lindo que ficou nessa rosa. Aí eu aproveitei e confeccionei bastante azul, ó. Eu estou fazendo um trabalhinho azul, então eu vou aproveitar pra colar. Olha, que lindo! Que flor mais linda é essa? Então é um vídeo bem rapidinho, só pra deixar a dica pra vocês, ó. Se vocês estão procurando uma flor fácil e rápida de fazer, essa é perfeita. Olha, eu fiquei apaixonada na rosa. Eu vou fazer várias delas e vou deixar pronta pra quando precisar, né? E aproveitei e confeccionei umas folhinhas, ó. Que eu também ainda não arrematei, meninas, ó. Falta arrematar. Que eu vou colocar no meu trabalhinho também. Olha que lindo! Então, essa aqui é só uma amostra rapidinho, uma dica pra vocês de um flor. Às vezes a gente está enjoado de usar a mesma flor, né? Em todos os trabalhos. Essa é linda e é muito fácil e muito rápida de fazer. Tá bom, meninas? Deixa aí o seu joinha no vídeo, se você gostou. Compartilhe, comenta. Se você quiser fazer, vai lá no canal da nossa amiga Tênis. Eu vou deixar o link aí embaixo da flor. E faz a sua também, tá bom? E faz a sua também, tá bom? E faz a sua também, tá bom?